Apagam-se as luzes do palco do Cinto Siqueira Porque vem aí, a máquina quente do sucesso Puxa o fode de... Brazas, brazas, brazas do forró Vai falecendo, gastos E mesmo em quando acontece no conjunto Tá tomando um fã da Rubem Baguão Cheguinha, pareta o sangue No ouvido do gaibeiro Direto de cheiro ao pião E cochecha, mexe Tá pedindo um bandeirão Tá pedindo um bandeirão Tá pedindo um bandeirão O gaibeiro se entusiasma Capricha a animação E viu o verdadeiro da gaita Bem-vindo até o dedão E tá pedindo um bandeirão Tá pedindo um bandeirão O gaibeiro se entusiasma Capricha a animação E viu o verdadeiro da gaita Bem-vindo até o dedão Puxa o fode de... Aqui a máquina quente do sucesso É brazas, é brazas É brazas, eu não forró, menino Segura o fute Vai suar Uma em 15 da manhã E eu só pensando E lembrando Será que ela pensa em mim? Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Eu aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer feliz Uma em 15 da manhã Tomando uma picada Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Feliz Já são em 15 da manhã E eu pensando nela Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Eu aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando uma picada Pensando em ti Esperando amanhecer Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Porque eu sempre quis Vem me fazer feliz Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Essa é a brasa do forró Vamos acabar Que já são 4 e 18 da manhã E eu aqui pensando nela Se eu não voltar pra cá Se eu não posso viver Aqui sozinho Na desilusão Vem cachaça aí Porque esse é o amor Que me deu Divana 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 Há da menor Marrocha o meu compadre Alerta Ei braça do forró Erra é o mal E eu que errei Mas perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu A blusa, o portão, sei que vou chorar Quirrana, oh, quirrana Acabemou Oh, cacetada de forró, menino Vai com ele enquanto o cusco seca Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor E me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase que esqueci quando eu te amo Da sua unha, do meu corpo me arranhando Eu só tô adotada Agora com essa tua ligação, Malu Me chamando pra safadeza Aí é loucura, loucura, loucura Aí é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte, mas a saudade é uma fila da puta Sempre que eu tô pegando o rumo Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor E me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor E me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor E me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase que esqueci que eu te amo Das suas unhas, do meu corpo me arranhando Eu só adotava Agora com essa tua ligação, Malu Me chamando pra safadeza Aí é loucura, loucura, loucura Aí é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte, mas a saudade é uma fila da puta Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor E me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor E me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor E me chama que eu vou, me chama que eu vou Pra fazer amor Olha o nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão, que te lembra Foi muito errada a sua decisão, de trocar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada em que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada em que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá, na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração, me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão, que te lembra Foi muito errada a sua decisão, de trocar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada em que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada em que você perdeu Sempre vai ser eu, que tem a história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Oh meu Deus, eu juro que não deu Ficar com ela é não ser de saudades Oh meu Deus, eu até que tentei Mas deixei de ser eu, a mega cena da vir O boi não cai na faixa de pedestre O cavalo não corre em pista de assalto Eu já rodei toda a perfumaria Mas não encontro o cheiro do mato Bote o CD do cara véia E bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, o cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Bote o CD do cara véia E bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, o cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Oh meu Deus, eu juro que não deu Ficar com ela é não ser de saudades Oh meu Deus, eu até que tentei Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O boi não cai na faixa de pedestre O cavalo não corre em pista de assalto Eu já rodei toda a perfumaria Mas não encontro o cheiro do mato Bote o CD do cara véia E bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, o cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Bote o melhor CD que tem o cara véia E bote o carneiro na brasa Prepara cinco senhas, o cavalo e a boiada E uma picada Eu tô voltando pra casa Isso é braças Ei braças do forró Prepara que o filho da irmã tá voltando pra casa Oh meu Deus Amanheceu E eu sozinho aqui numa saudades da morena Coração do meu Mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu cavalo Lembra quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedia seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor Vem pro teu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer Vem amor Vem pro teu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer Oh Juan Vitor Vaqueirinho E Gui Lulinha Delicença Que o filho da irmã Maria Vai cantar essa cantiga aqui com você Amanheceu E eu sozinho aqui no Bar Saudades da Morena Coração do meu Mandei mensagem e eu te amo Respondeu Que pena Que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Tem dia seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem Amor Vem pro teu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer Vem Vem Amor Vem pro teu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor Vem pro teu vaqueiro Pra gente Pra gente fazer Deixa uma raspinha O filho da irmã Maria com seu benedito Deixa só uma raspinha Que ele faz Abre minha visão A força do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De montar as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteira Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar Eu não vou embora Abro minha visão A força do amor Quer viver pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando o meu não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Se não é questão de aceitar Se eu sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida é cansada ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Bora, Jorge, chama! Eu vou nesse seto aqui Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Enfrenta a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já combinei com os meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso apartamento Nosso Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Na gente Vamos casar na igreja matriz Eu tô aqui em frente dela E eu quero a chuva de arroz Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo apartamento O mesmo endereço Enfrenta a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já combinei com o show de bola Calma, show Que eu não vou Qual é o setor? Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei E aqui na batera Reclama e faz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imagina chuva de arroz Na gente Esse safoneiro aqui É o Jorjão Lá dos tanques Além das bandas de Maranguabe E Puxa o copo de dica Isso é bravo Lá dos tanques Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Ai quando eu tô me apegando Aí você me liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando É você me usando E eu usando alguém Cinco da manhã Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Trocando quem presta Máquina quente Do sucesso Do sucesso Você me usando Eu usando alguém Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Arrocha, menino! Balança meu compadre, Vanildo! Margem, Produções! Bora, Peter! Arrocha, Peter, Sheep e também! É, Braça do Forró! Segura o Fugir, menino! Ela terminou comigo Falando que eu não ia achar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais Do mundo pra você se achar foda Pelo amor de Deus, se toca Eu que já tentei ser seu Mas já que sinto Que sou dardo Me ouve agora Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que sabe Leva pro céu Hoje eu vou me sair Vou atrás de um dia De graça ou pagã Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que sabe Leva pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagã De graça ou pagã Ela terminou comigo Falando que eu não ia achar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais Do mundo pra você se achar foda Pelo amor de Deus, se toca Eu que já tentei ser seu Mas já que sinto Que sou dardo De ouve agora Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que sabe Leva pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagã Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que sabe Leva pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagã De graça ou pagã Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esquecer De graça ou pagã Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te esquecer Oh, 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 oh Balança meu copado Marco Belo Caba Rocha Oh, Luciano 10 A Rocha 10 Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Da maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Em nome de Tê Produções Mario Nilson Francisco É praça do forró Simbora, meu ré Maquiagem pronta Cabelo o quê? Mas uma noite dela Pronta Atingiu seis Roupa até cortada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero Embora ela já zerou Duas garrafas Tiraram a fuga da sua boca Estão querendo tirar sua roupa Mas pro seu azar A vontade é muita E a coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Essa vai tocar no câmbio É o homem de ferro Minha amiga é federal Bora, Davi Barbosa Às 23 Ela já tá na balada Às zero Ela já zerou Duas garrafas Tiraram a fuga da sua boca Estão querendo tirar sua roupa Mas pro seu azar A vontade é muita E a coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber Com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Saiu pra arrasar Voltou arrasada Vem pra arrasa do forró Menino Corpo da manhã É a máquina quente do sucesso Uau, mercadoria Pra recomeçar Reconstruir o mundo Reconstruir o mundo que você ligou Reocender o corpo da paixão Pra recomeçar Pra recomeçar Quero trazer de volta Meu sorriso Quanto eu e você No paraíso Quero amar como se for A primeira vez Puxa o faro, Didi Chora, amor Outra vez Me sinto como um barco americano Mais uma vez Saí da sua vida Não sei se desse bem Vai dar pra segurar Quem é você Que briga, comece, sonho, sentimento Não quero ter você Como mãe Não sou linda Mas esquece amor E agora O que é que eu vou fazer Com essa solidão Perguntei como vai Em meu coração Tô ferido Cançorado e sem razão Me diz que vai ser Preciso arruar na minha vida Preciso me curar Nesta ferida De esquecer de vez E encontrar em outros braços Para recomeçar Para recomeçar Quero trazer de volta Quero trazer de volta Meu sorriso Quero trazer de volta Quero trazer de volta Para recomeçar Quero trazer de volta Quero trazer de volta Quero trazer de volta A todo momento Desse jeito que vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Você desse jeito Que vou te pedir Teu beijo de mel Olha aí pro dente Meu corpo carente Muito sedutor Não sei se um dia O irreverente Mas vem com a gente A marca do amor Eu o que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder George Levy Faz Faça bem direitinho George Levy Que ele tá te escutando E onde ele tiver Isso Agora dê licença Que o filho da irmã Vai fazer de volta É O que mais quero É dormir nos teus braços E acordar com você Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Teu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que vou te perder Puxa Cadê o seu? Puxa 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 o pote de Rebrança do forró Meu velho A máquina quer ter um sucesso Por que me vê chorando por você? Por que me vê chorando por você? Se tu nem ao menos quer viver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém? Que o meu sofre por você também? Ou será que você não tem coração? Que não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Ei, tá porração É praça do forró A máquina quer ter um sucesso Puxa o pote de É assim, ó Cuidado 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 Que o mundo Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De um alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Puxa o pote de Puxa o pote de Puxa o pote de Eu acho que ela não sabe Como eu estou sofrendo Pois se soubesse já tinha Voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais Tampado no meu peito Quando a solidão Sufoca Não tem jeito Bato o desespero e confesso A chorar Pra não cometer loucuras Não, não Fazer besteira Saio sinestino e bebo A noite inteira E amanhã E amanheça o dia Na mesa de bar Meu Deus, no mar do tempo Vou ter que viver sofrendo Será que ela não percebe Que eu estou morrendo? Olha o braço aqui Eu estou apaixonado Coitado do meu coração Parece que virou escravo Nessa solidão Eu estou apaixonado Doitado do meu coração Parece que virou escravo Nessa solidão Não me chame difícil Que eu fico meu disqueiro Me chame de teu pagão Que esse é meu jeitão campeão Casar contigo eu no caço Você teu companheiro Belego dentro pra cá Vilo brilho pra travesseiro Beba-se pra viver junto Que põe uma comissão Tem que saltar cedo E preparar meu chimarrão Enquanto eu não me pertenco Com os golpes do retomão Na cipra lida com os golpes E rega a função Faz o sucesso dos braços É no forrão Puxa, puxa o pote de E o jojão também Eu cheguei na capital E me direto Da fronteira Uma mala da esperança Terra Manda meio lasbira Eu ainda estou solito Procredo Quem me queira Se acaso ninguém quiser Na minha terra tem quem queira Tá se formando o fantasma É a máquina quente do sucesso Puxa, puxa o pote de Puxa, puxa o pote de Vou virar o jogo Porque tenho testemunha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Você não tem razão Amor, desse jeito Desse mundo é coisa rara Quando o telefone Desliga Essa minha cara Eu gosto de você Mas você é só minha cunha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Vou matar você na unha Vou matar você na unha Meu bem, daqui pra frente Vou matar você na unha Vou matar você na unha Puxa o pote de Puxa o pote de Puxa o pote de Puxa o pote de Eu te amei No passado sei que eu te amei Eu não mego até Chorei Eu chorei por você Já passou Minhas torturas de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabo Já entendei Que agora você me deixou em paz Siga a sua vida para nunca mais Volta nos braços meus E hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chora na dor que o dia eu chorei Melhor dizer adeus Mesmo assim eu te amei 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 Toda vez que eu se venho me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu tempo só me dá prazer Pra te descrever Vem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor começa E não tem fim É um pouco que me faz arder O desejo de querer Não mais para Enquanto meu coração bater Eu deixei pra viver Só pra te amar Gosto de te ver Você feliz Nossa amor Que tem raiz Deixa eu subir me ver Vou matar de parar o tempo Esse que não cansa de passar Quero se perder meu amor Quero te perder meu amor Quando tu me filmes eu quero Tire a minha vida inteira Pra te dar Todo o tempo é bom Pra te amar Todo mundo tem mais força Pra te amar Monsupado e diz Chama na voz Pra te amar Vem, 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 vem Não me esqueço de viver De vontade de parar o tempo É esse tipo que não cansa de passar Quero sempre ter o meu amor Quando mais eu, mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo mundo tem mais força Pra te amar Todo mundo tem mais força Pra te amar Comigo Todo mundo tem mais força Todo mundo tem mais força Pra te amar Todo mundo tem mais força Todo mundo tem mais força Pra te amar Todo tempo é bom pra te amar Todo tempo é bom pra te amar